Olha, eu vou trazer esse caso agora aqui no programa DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa Acredita que Antônio Lisandro, morto no bairro Taboca do Pau Ferrado Zona Sudeste de Terezina, tenha sido vítima de uma execução Ontem nós mostramos com exclusividade Abrimos o programa com essa matéria aqui E você vai acompanhar o desenrolar do caso com o Felipe Reis Na tela do MN, 40 graus A investigação sobre a morte de Antônio Lisandro Viana dos Santos de 20 anos Foi iniciada pelo delegado Bruno Sulino Que conversou conosco sobre a dinâmica do assassinato Um dos disparos atingiu a cabeça do Lisandro, que morreu na hora O DHPP acredita na possibilidade de execução O que nós sabemos é que a vítima, ela vinha na companhia de outra pessoa Na sua motocicleta, foram abordados por um veículo Não se sabe ainda ao certo quantas pessoas Não sabemos ao certo as armas utilizadas, nem o calibre delas E aí durante a abordagem esse veículo foi parado, as margens E aí a vítima foi executada no mato próximo, logo ao lado Então a nossa equipe, ela se encontra no local, realizando os levantamentos Para que a gente possa chegar aí à conclusão de como foi que se deu essa dinâmica da melhor forma Tendo em vista que tiveram disparos de arma de fogo na cabeça da pessoa O que denota já esse sentido de execução No momento em que foi abordado pelos executores Lisandro estava acompanhado de uma pessoa Que não ficou ferida E agora passa a ser testemunha-chave do crime A gente não tem lá como exatamente um local perigoso Lá é um local que as pessoas normalmente ficam de passagem Exatamente dependendo do horário Por se tratar de um local onde as pessoas não ficam Pode ser um local ideal para se cometer crimes Tendo em vista que não se teriam aí testemunhos no local para presenciar o fato Nós estamos fazendo esse levantamento Para que a gente possa estar verificando se levaram eventualmente documentos, dinheiro Se levaram aí de celular Para que a gente possa estar analisando tudo isso E aí sim a gente chega em uma motivação de forma mais concreta A vítima tinha sido apreendida pela polícia quando era menor de idade Sabia que a vítima tinha sido apreendida enquanto menor de idade Ela estava hoje com 21 anos de idade Então a gente não conseguiu encontrar nenhum procedimento no qual ela respondesse A gente não consegue no momento determinar nem sequer Se ela era vinculada a alguma facção criminosa Então está muito no início da investigação Mas nós estamos fazendo todas essas buscas para que a gente retire todas essas dúvidas Aí a polícia está trabalhando para tirar dúvida Agora só que o menino ele já tinha passagem pela polícia quando era menor de idade A gente começa a suspeitar quando existe alguma dívida com a justiça O porquê dessas mortes, né? O porquê dessas execuções Seria dívida com tráfico? Ninguém sabe Seria envolvimento com facção? Ninguém sabe Quem vai dizer isso é a polícia Mas a partir do momento que você começa a se envolver Já perde toda a credibilidade, né? Já não é mais o santo que a família às vezes acha que é E infelizmente mais uma morte Porque a gente não queria que acontecesse Não queria que acontecesse de nunca dar esse primeiro passo De nunca entrar para o mundo das drogas Porque é um caminho sem volta, gente Não adianta você dizer que fumou um cigarro de maconha Que você cheirou uma carreira de pó Que cheirou e fumou uma pedra de crack Baixa do primeiro passo, infelizmente O Ponte está me dizendo bem aqui que a Gabriele chegou É Mirelle, rapaz O homem ele errou o nome de todo mundo O homem ele errou o nome de todo mundo